Rádio Botafogo Nenhum participante Do grupo futuro Alvinegro Frente as pastas mais importantes Do Botafogo Desde que, claro, eles não demonstrem A competência necessária para tal É isso? Ah, não tenho dúvida Vamos separar as coisas Esses profissionais Que vão exercer Suas funções ligadas Ao que eu chamo de atividade de meio Serão contratados do mercado Vigores mercadológicos Partir de agências, headhunters Isso aí não tem a menor chance De ter indicação pessoal, indicação política Essa área é absolutamente despolitizada Como é a minha cabeça No fim das contas Agora, para as outras áreas Para as outras áreas do clube Me refiro a esportes gerais, patrimônio Futebol e a base Eu quero voltar a dar uma ênfase A natação e ao polo O polo obteve até alguns bons resultados Essas áreas Nós vamos ter a presença Dos vice-presidentes Mas compreendendo Que eles vão precisar Junto com o grupo Que vai assumir Refletir sobre o novo papel Do vice-presidente do Botafogo Nós temos que participar Estimulando o desenvolvimento Dos profissionais que estão no clube Funcionar como uma espécie de consultores Futuros do processo Eu tive uma experiência Vocês sabem disso Com o pessoal Arromba do clube E posso assegurar a vocês Que a relação entre o profissional E os voluntários É base de grande parte dos problemas Que atrasam o desenvolvimento do clube Essa relação Envolvida em ciúme Em disputas Em falta de liberdade Em opressão Isso obviamente varia De acordo com a cabeça Nem todos os vícios são iguais Mas em média Essa relação É extremamente pouco prejudicial Ao desenvolvimento do clube Então é isso É isso que vai ser feito E eu tenho uma expectativa Muito positiva Que a gente Siga o caminho Que os clubes Que estão triunfando Estão seguindo É no mundo inteiro O mundo inteiro é assim É esse caminho Que os clubes estão seguindo E a gente quer também trilhar Fazer o Botafogo Nessa direção